Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Oxe, a roupa desse cara. Ah, tá. Achei que tá... Vambora, rapaziada, certo? E aí, calma. Dá um salve, meu parceiro. Tem como? Salvinho, salvinho. Salvinho pros draki? Tem como ou não? Ih, meteu o louco, hein? Tô te ouvindo não, parceiro. Ah, achei que você ia negar a voz. Vamos aí, vamos aí. Tá ligado que tem aquele esqueminha, né? Opa. Só cabe uma essa aqui. Vamos com a de trilha. Ué, não tá pegando? Tô me soltando não, hein? Ô, quebrou a moto. Vamos roubar o tamanho da praça ali. Vou botar o kitão aqui, filho. Relaxa. Ah, manda, manda. Pode pá. Certo, meus parceiros, vambora. Metei a imagem nos progressão, certo, rapaziada? Se for uma felicidade, vão estar tudo na descrição, IP, Discord, nome. Tudo certinho pra você pegar e vir jogar com a gente, certo? Tamo aqui te esperando. Opa, ricão, aí, ó. Ô, parceiro, eu nem queria, filho. Será que passa aqui o kit já? Acho que passa, hein? Nossa, caralho, foi o deixa, hein, viado. Deixa certo, hein. Chegou os caras, o dono do carro, aí. Ó o dono do carro, rapaziada. Na verdade, a Benny deve estar lotada de carro, filho. E aonde? Tá onde? Ó os caras, ó os caras falando de mim. Será que ele tá fazendo lá? Ó os caras falando de mim. Onde tava lá a moto do parceiro, lá? Marche, marche. Ó, ixi, passou na moto. Ó os caras falando de mim ali, ó. Hum, bagaço. Tem alguém que não vê que não, né, bagaço? O Rick, olha os caras falando de mim ali. Os caras tá falando de mim. Arruma isso aqui, arruma isso aqui. Eu tô arrumando esse. Amor. Eu queria falar pra ver a reação deles. Eles tavam falando, ah, acho que o piloto tá entocando lá na Bênis, lá. Eu ia falar, não, parceiro, hoje não é lá, não, mano. Vamos esperar eles voltarem aqui, vamos dar um sábio neles. Eles foram lá pro bar, lá, né? Ah, eles tavam lá em cima, lá. Aí eles vão me ligar. Aí, aí, aí. Ô, hoje não é na Bênis, não, parceiro. Eu tô em outro lugar hoje lá, beleza? Ah, valeu. Firmete, cara. Eu tô em outro lugar hoje. Sete tela aí, filho. Sete tela? É. Deve ser, né? Como assim? Deve ser sete tela. Como assim, meu parceiro? Como que você sabe que eu tô falando do bagulho? Eu ouvi cem falando agora aqui na estrada, é minha frente, o seu louco. Fala sete tela mais uma vez, pra vocês não terem o gema aí. Porreto, parceiro. Eu não passei aqui esses caras, não, mano. Não, não. Uh, o kit. Mano, vou. Vamos embora, parceiro. Vamos embora. E o kit, cara? Põe, não? Aí passa na frente e se soltaram, né? Aí é mixa, aí é mixa, aí é mixa. Aí, parceiro. Ixi, eu tô sem kit. É nada. É, parceiro. Não acredito, irmão. Não acredito que ele mandou uma dessa. Aí moeou, rapaziada. É falso, cara. Passa um kit aí, velho. É sem kit? Eu tô sem kit, velho. O bagulho tá louco. O parceiro ali gastou a parada e errou, mano. Vou passar aí, querido. Mas não vai algemar ele depois. Vai salvar. Fala seu passaporte. Ó, vou te mandar umas caminhadas aqui, ó. Já fala seu passaporte aí. Mas nem tem o celular, velho. Pior que vai demorar muito, cuzão. Vou te dar uma parada aqui, ó. Aí, parceiro. Na moral mesmo, na moral mesmo. Fala aí, ô meu parceiro. Cara de fazer feio aí, parceiro. Como assim, irmão? Pelo amor de Deus, mano. Qual que é a ideia, parceiro? Mas você quer ficar atropelando os caras pra... Eu te atropelando, parceiro? Solta aí, solta aí. Mas você faz feio demais aí, parceiro. Você quer ir uma cidade que é mó da hora, entendeu? É mesmo? Mas aí, você não pode ser assim, cuzão. Não é que nós... Sei que não pode ser assim, parceiro. Vou te dar um presente, cuzão. Vou te dar um presente. Vou te dar um gato com sete vidas pra você cuidar da vida dele, cuzão. Um presente que eu quero é que... Forte abraço, parceiro. Ah, mano. Faz pavor, parceiro. Ai, comédia. Você é povinho do caralho, mano. Então é nóis, caralho. Moscã, né? Vou dar um gato. Peliculada sete vidas do gato dele lá, parça. Porque pelo jeito ele não tem. Comédia. Aí, já passa aqui na mão aqui, ó. Aqui, ó, calma. Já comprou... Eita... Meu Deus do céu. Tá, pô. Foi mal, bigode. Foi mal, louco. Foi mal, parceiro. Ô, foi mal, hein, parceiro? Foi de boa, mano. Eu vou passar o kit aqui pra você, peraí. Pô, eu te agradeço. Pô, tô tristão, mano. Tomei um golpe. Do quê, mano? Tomou golpe do quê, viado? Você é louco? Ah, também o cara levou um carro e uma moto, menina. É nada. Sério, viado? Sério, mano. Um carro e uma moto? Foi, foi. Peraí, vou encostar aqui, ó. Fala comigo. Firmeza? Firmeza, mano. Passar aqui o kit aqui. O Rick tem que pegar o cara, rapazes. Olha. Eita. Ô, mano, ô, mano. Tá louco? Já foi, rapaziada. Já foi. Vambora, mano. Vocês viram aí, rapaziada. Os caras tentam roncar pra nós lá na praça. Ah, mano, mais pra cima de nós não, rapaziada. Papo reto, mano. Pra cima de nós não, mano. De verdade, não adianta, mano. É melhor ficar na sua, porque tá ligado. Aqui também já tá indo já, fio. O poninho dos novos vai deitar na nossa. Boa, boa, boa. Ele deu com as ideias de depressivo. Não tô entendendo. Tomou golpe. Coitada. Tomou outra agora. É, hoje não é o dia dele, não, mano. Que por aqui já tá na nossa também. Quer ver? Aí é o protocolo, hein. Toma. Vamos embora. Então aqui, ó. Calma um rápido. Compram pra mim. Por favor. Nós estamos entocando aonde? Nós já tá com a mata ou não? Nem roubamos nada ainda. Nem roubamos nada, né? Olha se eu usar a prova, você não vai ficar opar. Vamos lá, vamos lá. Bora achar uma matinha boa aqui. Deixa eu ver se tiver ali, eu vou atropelar ele. Acho que foi mal, mano. Nossa. Nossa, morri. Ah, prelas. Na praça. Ia roubar uma tigre ali. Isso aí, louco. Quase que o cara me mata, louco. Eu voei lá em cima, lá pra cima. Tem uma aqui na esquerda, eu acho, que é uma mata. Eu acho que tá. Aqui dá pra deixar, Henrique, ó. O que você acha? Aqui é bom, né? Pode ser, né? Ah, é bala aí, mano. Pode ser, pode ser, pode ser aqui. Bora pro próximo já. Ó, meu carro, minha camiseta tá combinando com o carro. Oh. Azuzona. Nossa. Fica aí na praça lá, vou roubar os tontos lá. Eles voltaram, né? Tem uma tag lá, eu acho, pra não roubar. Eu atropelei o mano. Rapaziada, desculpa pela minha voz aí, certo? Que eu tô meio gripado, mano. Tô gripadão, rapaziada, ainda, certo? Tô falando já nos vídeos, mas eu tô meio gripadão, mano. Aí, eu dou um... Ô, louco, cuidado! Vou tomar o bigode. Ele tá com o meu grau. Pera, 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 pera. Ixi, olha o dono, olha o dono. Ah, era, moeu, rapaziada, moeu. Pera, 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 pera. Aqui, rapaziada, aqui, ó. Ai, tonto! Ai, tonto! Tontão! Tomar uma água, rapaziada. Eu não tô conseguindo... Algema. Vambora que vai dar borracha aqui, parceiro. Ah, eu falei, vou mandar. Eu tô sem celular, Rick. Tem quanto aí? Passaporte, manda aí. Manda uns 5 milhão pra ele. 80, 305. Foi mal, parceiro, esqueci, mano. Foi mal mesmo. É, nós, tamo juntos. É demais, Tio. Vamos subir lá pra cima, Rick. Porque aqui não tá dando nada, velho. Só tá dando prejuízo pra nós, esses épolvinhos aí. Esses otários. Vamos embora, vamos embora. Opa! Eita, eita! Nossa, era motoboy. Ainda bem que eu não fui, era motoboy. Se pega, rapaz. Vai se arrumar pra caber. O cara voa longe, hein, parceiro. Meu Deus do céu, mano. Você tá vendo que já tá ficando meio pá, né, Rick? Já percebeu, né? Que cassino? Meu Deus do céu. Entendeu? A gente tá ficando meio pá, então ela tem que já pá... Tá ligado, né? É, o procedimento vai fechando. Rápido, rápido. Vambora. Rapaziada, a cidade tá... Eita! Cassininho. Então, vamos ver. Sininho. Favelinho. É mesmo, a favela. Pode parar, a favela. Não vai desenrolar, se não tiver no cassino. Se não tiver no cassino, não rouba na favela. Você sabe, né? É os drac, né, filho? Só aqui dentro do GTRP, né, parceiro? Tem que deixar isso bem claro. Só aqui dentro do GTRP. Cassininho! Não é. Já deixa claro pros parceiros aqui que a favela daqui... Não os mano presença, é só os p-verbos, entendeu? É, é, também. Olha, tem duas velas. Eita, pô. Eu mando uma meiota. Você vai mandar onde? Manda nos dois. Manda aí que eu mando aqui. Eu vou esconder essa meiota. Manda lá, manda lá. Entendeu, rapaziada? Deixa essa meiota escondida ali no mato, filho. Depois eu volto em buscar ela e intoca também. Já faz completão, meus parceiros. Mata dois leões numa enforcada só. Vambora. Acredita que o Trump é nóis, rapaziada. Se não for nóis, quem que é que rouba assim? Não tem ninguém, mano. Então tem que ser nóis. Certo, parceiro? Mas os caras devem ficar bravos, hein, mano? Toda vez que entra em um casino e sai, não tem nada aqui fora. Meu Deus do céu. Ixi, saiu os caras. Nossa, logo não dá meiota, mano. Ô, tá batendo o cara aí por quê, parceiro? Para de bater no cara aí, imagina. Quebrou, quebrou, quebrou. Você está duro? Vou roubar a XC? Você está duro? Para roubar... Tá achando ruim? Você está duro? Tá precisando de... Ah, eu tô precisando de dinheiro, parça. Tem dinheiro? Tá precisando? Vai no colo, mano. Eu sou milionário. Eu não tenho problema nenhum. É mesmo, cachorro. Você é milionário? É nada. Forte abraço, meu irmão. Milionário está de pistolinha aí. Milionário para nada não, Cato. É um milhão. Caramba, pior que eu estava precisando de dinheiro, mano. Eu mesmo tenho meia bilha na conta. Eu não tenho nem tudo isso. Eu não tenho, viado. Se eu corre, então, caralho. Estou fazendo aqui. Não fiz nada para você, meu irmão. Vou dar mole do caralho. Eu ganho dinheiro assim, ganho a vida assim, ô bigode. Vai levar essa parada aí, caralho. Não tem problema não. Valeu, valeu. Vamos embora, vamos embora. Pegou o carro? Pegou o carro? Vou me tocar, né? Já volto aqui, já. É isso mesmo, isso mesmo. Vamos embora. Nossa, agora foi quase, hein, viado? Nossa, viado. Papo reto. Eu tento não algeimar ele, cuzão. Não estava dando. Eu achei que você ia algeimar. Aí eu falei, mano, ele não deve ter algema. Aí eu já parei a micha rapidão. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Então, às vezes buga. Mas tá bom. Foi trampo, hein? XTzona. Deitou na nossa. Pelo menos isso. Menos mal, menos mal. Olha, ele caiu. Se não tivesse de carro, rapaziada. Olha a moto caída ali, ó. Acabei de ver. Vai voltar aqui, filho. Toma. Olha o procedimento. Para os trampos com os menores. Tá ligado, né, filho? Porra. Diversos trampos, né? Olha o Zé Polvinho ali na praça, parada ali. Eles devem estar procurando a matinha e adivinhando. Onde que esses caras estão entocando? Esses tontos que ficam matando e atropelado, mano. Ó, a GLE seguindo eu. Seguiu não. Ninguém seguiu você não, acho. Já foi, já. Deixar aqui já, rapaziada. Aqui atrás, ó. De quebra. Nossa, você vai me matar, viado. Você tá me segurando, viado. Você é louco. Olha aí, no H. Tá me segurando no H, viado. Tô ouvindo, velho. Tem que sair do carro, tem que sair do carro. Ixi, bugou. Nossa senhora. Dá nada. Vambora, vambora, vambora. Não dá nada. O menino encantou a quebrada. Eu vou roubar outro aqui, ó. Na nojupa ali. Nós távamos passando não só na cidade, não tá dando paz pros caras, não, Rick? Tá ligado. O cara não tá tendo paz com nós no trecho. Tem nada aqui, né? Nem no Vanilla. E aquela moto lá caída? Onde que você tinha visitado, né? Hum, lá em cima. Vamos ver só se não tem nada aqui na praça. Nada, nada. Aqueles otários lá. A bicuda, a bicuda. Ah, não deu. A bicuda em casa. Rapaziada, você que tá curtindo o vídeo da R&P, fortalece o like, seu comentário. Certo, meus parceiros? Que ajuda bastante, manos. E ativa o sininho também pra tá recebendo todas as notificações de todos os vídeos novos aí que saírem, hein? Fechou, rapaziada? Opa. É que na quebra clarinho... Nada de nada. Cassininho, né? Opa, era um bagulho vermelho ali, você viu? Ali, né? Na cons... A cons tá cheia, a cons tá cheia. Aí, ó. Manda essas Z4 aqui. Você vai mandar ou manda? Manda aí, lá. Demorou muito. Manda aí, rapaziada. Basta, parceira. Essa é a pura, hein, já. Nossa, se nós levar isso aqui, é a pura. Conversível, fio. Essa aqui é a verdadeira, rapaziada. Papo reto. Qualquer mano que vem em paz, eu vou levar embora. Isso mesmo. Já manda pra longe, já. Olha que os caras chegam entrando, né, no carro. Mas vai dar certo. Tá quase aqui. Ah, o dono do carro. Tava aberto o carro, parceiro. Ô, parceiro. Pera aí, pera aí, parceiro. Que isso, mano? Eu não vou roubar não. Chega aqui, parceiro. Chega aqui, então. Querendo roubar o carro de trabalhador. Ô, vou te mandar um dinheiro, meu parceiro. Mas vem aqui comigo. Tranca aí seu carro e vem aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Quer não? Qual é o que eu vou te mandar, cara? Trancou? Deixa eu ver se você trancou mesmo. Ó, tá aberto. Tá aberto. Eu nem vou entrar. Mais uma vez que você vem. Que aberto? Tá aberto. Tá trancado? Ah, tá. Tá trancado. Vem aqui, vem aqui, meu parceiro. Agora o Rick vai ter que ser esperto lá, rapaziada. Ô, parceiro. Você vai me matar. Eu vou te matar por quê, mano? Garro de trabalho. Você tá trabalhando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Trabalho no iPod, velho. Vamos fazer um trato, então? Não. Fazer um trato? Tô tomando água aqui, mano. Não, vai. Fala. Só fala só. Eu tenho uma proposta pra você, mano. Só fala só, mano. Só fala, velho. Calma, Menor. Você tá disposto a entrar pro crime? Quanto? Quanto, mano? Não gosto do crime. Eu trabalho agora. Você quer vender aquele carro ali? Coloca aqui, parceiro. Não tá negociando. Você tá virando as costas pra nós, Menor? Como é que é? Quanto que você paga mesmo? Quanto você vende? Quanto você vende? Não sei. Eu pago. Então manda agora a proposta do carro pra mim que eu compro ele agora. 10 milhão. Tapar, tapar. 10 milhão? 10 milhão. Erra. Erra. Então me manda aí. Vai, manda ele aí. 10 milhão. 10 milhão. Vou acreditar em você. Como é que eu vendo o carro? Tem que ser agora. Que rápido. Tem que ser agora. Como é que eu vendo o carro? Como é que eu vendo o carro? Era pra você pegar da meia alta que os caras roubou, velho. Espera aí, Menor. Os caras roubou ali. Mas tapa aí. Peguei a Z4 aqui. Boa. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Pode ir embora, pode ir embora. Oh, pera. Oh, os caras roubou o carro, Menor. Os caras roubou o carro, Menor. O Audi tem gente dentro, eu acho. Volta aqui, Louco. Pega, pega, Menor. Pega o carro, caralho. Oxe, não roubei nada não, Louco. Vai embora, vai embora. Caramba, o cara roubou o carro, parça. Vai, Danilo. 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 E agora? Danilo. Pode ir, pode ir. E aí, piloto. E aí, piloto. Oh, parceiro, boa. Ei, tá ligado que é aqui, né, filho? O que? O Dan lá naquele dia lá que você me deu umas bichas lá na parte... Lembro, 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 caralho. Tô ligado, pô. Entra aí, vamos dar um pé aí. Pera aí, pera aí, vou... Não, que pião, tô trampando, viado. Quer que eu vou, não quer que eu vou também? Vamos aí, encosta aí, encosta aí. Pega aqui, pega aqui. Não, dona, dona, dona. Aí. Já manda logo seu XM. Ligado, meu. Vamos, vamos, vamos. Quando é que dá essa XM? Quando é que dá essa XM? Você tá vendendo essa... Eu vou esperar o Dona pra me comprar ela também. Quanto é que dá essa XM? Quanto é que dá... Quanto é que dá essa XM, velho? Dá tantos, meu. Dá tantos. E aí, aê, coloque não, 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 o Docachera. E aí, parceiro? Ô, mano, quanto que é essa XM aí? Não sei não, tô querendo comprar também, mano. Gostei dela. E aí, piloto? Opa, beleza? Cadê? Vamos fazer uns trechos aí, fio. Trecho? É. Vambora, vambora. Cadê? Vai querer, vai querer. Já trechei, já. Vai, vai, manda. Essa é sua. Toma, rapaziada. Vambora, meus pobres. Já era, Rick? Correu? Correu daí? Quero devendo essa porra aqui. Ah, é nada, viado. Não é? Eu roubei aqui, roubei. Vem pra rua de baixo aqui que eu te pego. Pra ele não matar eu. Consegue? Quase deu um, hein, rapaziada? Cadê você? Na rua de baixo. Os caras estão até de fura, viado. Eu sei. É os PVP, viado. Relaxa, tô descendo na rua de baixo. Fechou, fechou. É só pra garantir mesmo, tá ligado? É, entendeu? Mas tá descendo por onde? Não, tô aqui, ó. Já vem, já. Foi de baixo. Tô aqui na rua de baixo, cara. Mas não tô te vendo, não. Correndo, tô correndo. Desceu pelo meio das casas, pela rua. Bora. Já veio, já coloquei a jaqueta, né, filho? Vamos lá pra baixo, que aqui vai mohar pra nós. É, mó salseiro, por favor. Filha da mãe, mano. Nossa, caralho, o Tiger aí tá roubando, eu acho. Desce. Desce o quê, mano? De Tiger os caras não pegam a nós nunca aqui, galera. Tá dando voz em bandido, cara. Ih, mas tá acabando a gasolina, Rick. Acabando o gás. Nós a gente toca lá e... Deixa eu ver. Tem que tocar lá, agora. Tem que pegar outro carro. Acabando a gasolina, rapaziada. Tem uma paradinha. Tá vindo, os caras, tá vindo? Não. Será que tá aqui ainda? Ah, moleque. Mas sumiu a moto, viado. A moto tava com nós, viado. Esqueceu? Quer ir na loja de roupa lá? Não, vamos trocar de carro, viado. Não, vamos com esse carro aqui mesmo, filho. É aqui na loja de roupa, a gasolina chega. E pra voltar, né? É, é só ir e voltar, tá ligado? Ó, já desliguei, já desliguei. Manda que eu vou fechar a porta aqui. Relaxa, relaxa. Mas nem tem ninguém ali. Pode ir, pode ir. Não, é só pra te ajudar, cara. Tá mandando? Tá, né? Boa. Rapaziada, mano, hoje não deu pra nós roubar muito, mano. Muitos é povinho apareceu, rapaziada. Apareceu muito empecilho, mano, na nossa frente, rapaziada. Infelizmente. Tá ligado, deu uns... Ixi, olha os caras que deu mais de nós lá. Esses caras... Eita, agora lascou. Vem aqui, seu verbo. Vem aqui. Tá querendo roubar, mano? Perdeu, cachorro. Perdi, perdi, parceiro. Perdi, perdi. É, rapaziada. Peguei o mano aqui, vou levar pra fora. Você é louco? Nem sou eu não, parceiro. Nem sou eu não, parceiro. Cachorro, vai. Você é louco, cachorro? Pera aí, parceiro. Oxi, oxi. Abusante bug. Mata aí a mulher. Quê? Ô, irmão, os caras... Foi da fita, irmão. Mata. Oxi, aí salcerou tudo, hein? Nossa, ficou todo mundo agimado. Eu vou meter em marcha, rapaziada. Eu vou meter em marcha aqui, mano. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Logo os caras da favela, meus parceiros. Pegou nós. Olha lá, o cara tá dando dever em tudo, mano. Meus parceiros, é o seguinte. Vamos tá ficando por aqui, certo? Quem curtiu o vídeo, tamo junto. Deixa o like no canal e as notificações. E é nóis, parceiro. Até o próximo vídeo, zão. Falou e fui. Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu pingentinho. Menor não.